Olá, olá, muito boa tarde para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos, eu, Jupavan, peço licença para entrar na sua casa, na casa dos seus amigos e até dos seus vizinhos. E não é só um alô não geral aí para quem está assistindo através da tela da TV Panorama, também para os conectados através da internet que nos acompanham de todos os lugares. Ontem, inclusive, eu recebi uma mensagem do Jonatas do Rio de Janeiro que acompanha a nossa programação de lá, parabenizando e dizendo que é a TV da família. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu fico tão feliz quando a gente recebe uma mensagem como essa, recebemos também de Joinville durante a semana, do pessoal que nos assiste lá. Sabe por quê? A TV Panorama, ela, o sinal dela é aqui em Balneário Camboriú e Itajaí Camboriú, mas nós estamos atingindo todos os lugares, porque você pode baixar o aplicativo no seu celular ou então acompanhar através do Ao Vivo do Facebook ou através do YouTube. Então, tudo chique, né? Ai, coisa boa! Olha só, minha gente, hoje nós vamos falar sobre Novembro Azul. Só que o Novembro Azul PET, nessa época do ano, as pessoas, né, a Organização Mundial da Saúde traz informações e um alerta em relação ao exame para detectar o câncer de próstata precocemente, porque a gente já sabe, se detectado precocemente, tem chance de tratamento, cura, enfim. Só que os PETs não ficam fora dessa, não. E o doutor Tiago Pinheiro, hoje no Muito Mais PET, traz informações sobre esse assunto. Vamos falar sobre os sintomas, precauções, né, como são os tratamentos, se tem tratamento ou não. Vocês, por favor, não me deixem louca, porque a Ju está na frente das câmeras e tem uma galera em casa querendo assistir o programa. Até porque hoje o programa está imperdível. Sabe o que vai ter hoje? Não está lá a câmera? Está lá a Ana Karina? Eu queria que a Karina desse um oi geral para a galera de casa, porque quando essa mulher, essa loira aparece por aqui, todo mundo já fica a barriga roncando, né, fica todo mundo enlouquecido, porque ela sempre traz um doce melhor do que o outro. Até porque no próximo dia 14, ali na Mundo Doce, tem um curso muito bacana que ainda tem vaga e você vai ficar sabendo de todas essas informações hoje na nossa Cozinha Doce, Doce Cozinha. Ela vai preparar um bolo da hora. Até no roteiro eu tinha colocado que ia combinar com o dia, porque de manhã, minha gente, estava aquele dia chuvoso, friozinho. Mas vai saber lá o que São Pedro pensa, né? Olha essa coisa mais linda que está hoje. E que continue assim, por favor, hoje é quarta-feira, temos mais quinta e sexta, que não mude o tempo. Isso é um pedido de todos nós. Hoje também nós vamos receber uma galera top, eu já falo assim para todos vocês. A galera entende muito de moda, eu vou receber a Mirvana da Liberty Fashion School. Ela que está promovendo amanhã aqui no Cristo Luz, um desfile fantástico de modelitos de looks, agora um preview para verão, confeccionado pelos alunos ali da Liberty. Gente, é muito bacana o trabalho deles, eu já tive oportunidade de lá, inclusive já falei, já mostrei aqui para todos vocês. Vou conversar com ela, inclusive com uma aluna que confeccionou um dos looks que nós teremos hoje o prazer de conhecer. Todos vocês aí de casa, para quem não poderá vir no Cristo Luz amanhã, a gente já vai acompanhar aqui ao vivo daqui a pouquinho. Inclusive tem convite para vir participar do evento amanhã, dois convites. Então, pega o telefone, liga 3360-1101, 3360-1101. No final do programa nós vamos fazer o sorteio ao vivo para todos vocês. Gente, tem tanta coisa, tem os recados também, tem um recado sobre o de Angelina, o Hortifruti da Semana, as promoções. Tem um recado esperto também da loja Mundo Doce. Tem muita coisa bacana e tem uma matéria muito interessante para saber se você pode optar por corrida ou andar de bike. O que será melhor para emagrecer? Eu não sei, nós vamos conferir daqui a pouquinho uma matéria bem interessante. Tudo isso e muito mais, então faça um convite, não saia daí. E o Muito Mais com o Jupavan está no ar e eu volto já já. Olha, meu gente, quando essa loira chega mais, aparece por aqui, não somente quem está em casa fica feliz, mas a galera inteira, tem certas pessoas que já vêm te cumprimentar, né? Ana Cicco principalmente. Sim, todo mundo. Claro, quando ela vem aqui, imagina, olha só, bolo. Hoje é um bolo de cenoura. Tem muita gente que sabe fazer, que pensa que sabe fazer. Sim. Mas as mãos da Karina, elas trazem sempre um toque especial. Eu confesso para todos vocês que eu tenho uma paixão por bolo de cenoura, mas nunca na vida eu tentei fazer. Mas é hoje, então, que tu vai fazer. É hoje, meu Deus. É hoje que sai o bolo de cenoura da Ju. Karina, vamos antes de iniciar, falar do curso que você vai dar agora na Mundo Doce, dia 14? Isso, dia 14, eu vou estar na Mundo Doce, bairro Nações, na rua México, 660. Vou estar ensinando a fazer um bolo que se chama Dressed Cake. Agora, é um bolo vestido agora. Agora está na moda. Adresse, tipo? É. Agora está na moda, não é mais os bolos pelados, são agora o bolo vestido. O bolo agora ele vem vestido. Vai vestidinho. Ele estava muito pelado, agora é vestido. Uma decoração bem linda para o Natal. Então é só ir lá que eu vou ensinar massa, recheios, uma cobertura bem bonita. E o legal dos cursos da Karina é que a galera consegue ganhar uma grana. Lógico, você vai lá, investe no curso, mas você ganha uma grana, gente. Dá para investir grana aí depois para você ganhar, né? Sim. Olha só, aqui o bolo de cenoura, ela já trouxe num formato também. De bolinho de pote. Para você faturar. Sim. Vender. Aproveitar aí o verão, está chegando um monte de turista, né, Ju? Coloca numa caixa, sai vendendo na praia para faturar uma graninha mesmo. E vai, pode trazer aqui para a Ju, porque a Ju vai estar aqui na TV, eu vou adorar. Olha só, minha gente, e os ingredientes, você vai encontrar, sabe aonde? Nas lojas Mundo Doce. Então para você fazer, para vender, ganhar uma grana aí, você tem que ter os produtos com preços acessíveis e tudo num só lugar. E você vai encontrar tudo isso, inclusive os potes, as embalagens, também nas lojas Mundo Doce. Vamos colocar a mão na massa, literalmente? Vamos colocar. Lembrando que o atendimento a Mundo Doce é super excelente, de excelência, né? Juro para vocês, olha, ali tudo que você quer, daqui a pouquinho eu até vou fazer o merchan da Mundo Doce, mas tudo que você precisa, deixa eu ver se está aqui. Tinha umas tacinhas, ai, está aqui, deixa eu pegar aqui. Essas tacinhas, esses dias, veio um chefe também, que estava ministrando um curso lá. Essas tacinhas, ele fez um doce aqui dentro e teve gente que depois ligou perguntando, ah, mas ele ensinou, e onde é que eu vou encontrar a taça? Essas tacinhas, todas você encontra também na Mundo Doce. Lá tem tudo quanto é tipo de embalagem, e agora, final do ano, geralmente tem aqueles jantares, com fraternização, todo mundo fica doido, não sabe onde vai achar as coisas. Você vai encontrar tudo lá, para aniversário, casamento, com fraternização, tudo. E os ingredientes. Menos a cenoura, que a cenoura você vai encontrar no de Angelina, que daqui a pouco... Isso mesmo. Eu vou falar para vocês também. Vamos iniciar, então? Então, ó, esse bolinho é um bolo simples, né? Muita gente, às vezes, erra, né? Que ele fica meio abatumadinho, assim, o bolo de alguém. Então, o segredo de fazer um bolinho de cenoura bom, é utilizar cenourinhas médias, tá? Duas cenouras médias. Não precisa comprar aquelas cenouras gigantes. Você é média? Isso, aí tem duas cenouras médias, tá? Já cortei certinho. Então, para esse bolo de cenoura, ingredientes básicos, ó. Quatro ovos, meia xícara de óleo, duas xícaras de açúcar, duas cenouras médias, duas xícaras e meia de trigo e uma colher de soco de fermento. Só isso. Tudo coisinha fácil. Todo mundo... Tenho certeza que todos têm em casa, dá até para fazer agora. E acompanhando a receita e fazendo. Ô, pessoal de casa, pode fazer, tá? A Ju já está aceitando o convite para tomar um cafezinho, tá? Pega lá o liquidificador e já vamos começar a bater os ingredientes. Essa rapariga vive com fome. Olha só lá na tela. Bolo de cenoura, massa. No liquidificador, coloque duas cenouras médias, raladas ou cortadas em cubinhos. Isso. Meia xícara de óleo, quatro ovos inteiros, duas xícaras de açúcar, duas xícaras e meia de trigo, é isso? Isso. E uma colher de fermento. Isso mesmo. Ai, que lindo que ele fica. Lindo, né, Ju? Olha só. E a gente vai usar uma cobertura deliciosa depois de brigadeiro de colher pronta da marca Bom Princípio, que eu vou te mostrar depois, que é praticidade, né, Ju? Essa daqui? Essa daqui, ó. Não precisa estar mais no fogão, olha, que prática. E a gente tem essa aqui de brigadeiro de colher, que nós vamos usar... Gente, já tem o brigadeiro pronto? Prontinho, olha que prático. Meu Deus. Super prático. E além de brigadeiro, a gente tem várias outras coisas deliciosas, a marca, geleias, doce de leite, lindo, maravilhoso. E muita cobertura de chocolate também, né, Ju? Essa aí de presente pra ti. Tipo meu coração. Gente, isso aqui é o gate-presente, né, porque ela sabe que é uma paixão por chocolate branco. Ô, Ju, então vamos começar? Ai, vamos, vamos. Então, ó, tudo no liquidificador a gente vai batendo, ó. Pode colocar ovos. Eu? Eu sabe de que eu venho te ensinar, né? Meu Deus, eu não prendi o cabelo. Gente, a mão da Ju tá limpa, mas eu nem vou colocar a mão ali, tá? Tá, ovos. Óleo. Olhinho. Isso. Estou sabendo que... Açúcar. Estou sabendo... Ah, isso, Guilherme. Muito obrigada, meu querido. Antes da continuidade, a Ju vai chamar uma vinhetinha lindinha. Ah, então tá. Que o Guilherme preparou. Roda aí. Doce Cozinha. Apoio Cultural. Lojas Mundo Doce. Que linda que ficou essa. Obrigada. Obrigada, Guilherme. Muito obrigada. Vamos dar continuidade, então. Só isso aqui de açúcar? Açúcar. Só isso aqui. Ó, Ju, tem uma colher aqui, ó. É, me ajuda porque a pessoa aqui já... Óbvio, quer cair, né? Açúcar. E a gente vai bater primeiro esses ingredientes no liquidificador, tá? E colocar a cenoura também. Tudo junto já? Tudo junto, aham. Foi. E a cenoura também. Ju, estou participando de uma promoção... Me fala. Posso te falar? Eu estou sabendo. Está sabendo? Estou assim que ir na Ana Maria? Na Ana Maria Braga. Olha que legal, Ju. Mas eu quero dizer uma coisa pra vocês. Antes de ir pra Ana Maria, ela veio aqui. Verdade. Sempre vou vir, hein? Me convide sempre. Me conte dessa promoção. Então, está rolando uma promoção no site da Ana Maria, né? Sobre top 20 receitas. Nossa, e óbvio que a Karina ia estar lá. E qual foi a sua receita? A minha receita foi daquele bowl brownie que eu trouxe aqui, lembra? Vocês lembram aí de casa? A receita que passou por aqui está na promoção da Ana Maria. Isso. Agora a gente está indo a rumo às 20 top. Meu Deus. Eu fiquei nas 60 classificadas. Mas tu não ganha esse negócio. Fiquei na sétima colocação. A mais votada do Brasil. Na sétima colocação. Ai, que chique, né? Meu Deus. E ela sempre veio aqui? Depois que tu ganhar o negócio lá, tu não vai negar a tua vinda. Aí eu não sei mexer nesse negócio. Então tá. Você é meu? É teu, aham. Agora pra ele. Ó. Ó, vamos bater. E agora vamos pegar o trigo, Ju, ó. Vamos vir colocando de colher em colher. Aqui a gente vai bater mais ou menos uns dois minutinhos, tá? Deixa eu sacoalhar bem. Vamos deixar bater mais um minutinho, rapidinho. E vem adicionando aqui o trigo, ó. Caso fique muito pesado, Ju, o liquiditador não consiga bater todo o trigo. Daí tem que desligar o liquiditador e ir misturando com a mão mesmo. Ah, tá. Mas pode ir botando. E. Viu como é prático? De fazer? Tá me ajudando. Não, é bem prático. Ó, vem descendo. Amor, vamos fazer o seguinte. É. Isso. Vamos dar uma ajudinha aqui com a colher, ó. Lembrando que daqui a pouquinho nós vamos conversar com a Mirvana, da Liberty Fashion School. Essa escola de uma hora que tá dando o que falar. Um trabalho mais lindo que o outro. Inclusive amanhã tem um desfile bem bacana aqui no Cristo Luz. E tem convite pra galera de casa. Dois convites. Então se você quer ganhar os convites, liga pra cá. 3-3-6-0-1-0-1. Liga, deixe seu contato, seu nome, que no final do programa eu vou fazer o sorteio ao vivo. Olha lá na tela. Liga e participe. 3-3-6-0-1-0-1. E nós teremos um perfil daqui a pouquinho. Gente, guarda-roupa linda, né? Ó, olha só, Ju. Isso aqui veio pra facilitar. Você vai encontrar na Mundo Doce também. Quem? Que chama desmoldante. É aquela coisinha que a gente fica passando... Untando, isso. Pra não precisar mais untar e botar farinha, a gente só vem com o desmoldante, Juá. Ai, gente, isso é perfeito. Olha que prático. Faz uma lambança com aquilo. Isso. E tá prontinho. Agora é só colocar, ó. Tá pronto? Na forma, a massa. Quem gosta do bolo de cenoura aí? Vocês gostam? Gostam? Então tá... Ó, olha lá, outra lá. Todo mundo gosta do bolinho de cenoura. Agora é só levar ao forno, Ju. 180 graus, em média uns 40, 50 minutinhos, tá? É rápido assim? Rapidinho. Mas aqui, como é uma coisa, né? Num passo de mágica. Já tá prontinho, né? Daqui a pouquinho ele sai pronto. Daqui a pouco já sai pronto. Karina, nós vamos dar uma pausa aqui na cozinha. Até porque agora ele vai... Agora tem que assar. Tem que assar. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais pra vocês. Até porque o programa hoje tá recheado de coisa boa. E nós queremos a tua companhia. Volto já, já. Olha só, pra você que curte moda, ama de paixão, tem muitas vezes criações, coloca no papel, mas gostaria de explorar ainda mais. Uma ótima opção é você conhecer a escola, a Liberty Fashion School, tá certo? Liberty Fashion School. Gente, é um lugar muito bacana. Eu já tive oportunidade de ir lá. Já conversei com a Mirvana, com algumas alunas. Conheci o trabalho. A Mirvana já passou por aqui várias vezes, trazendo sempre dicas de moda. E hoje ela está trazendo pra gente um preview do que irá rolar amanhã num desfile que vai acontecer aqui no Cristo Luz. Antes de iniciar o bate-papo, eu quero novamente falar pra vocês que nós temos aqui dois convites pra você participar... Que? Pra você participar desse evento amanhã à noite aqui no Cristo Luz. Então se você tem interesse, liga pra cá, 3360-1101. No final do programa eu vou fazer o sorteio ao vivo. E depois vai rolar uma sedezinha, baladinha, a galera toda vai estar lá. Mirvana, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, é um prazer novamente estar aqui. Me sinto em casa, né? Tá, Mirvana? Já sabe. Não, eu acho que o jeito que tu fala também tá super espontânea. Assim, ela é exatamente isso que vocês veem em casa, é o jeito dela, tá? Essa figura, né? Então acho que a gente fica mais descontraído por estar aqui também. Que bom. Uma honra muito grande estar aqui podendo convidar todos vocês, né? Vamos ter esse evento amanhã. O desfile que tá sendo preparado, assim, desde o começo do ano, já a gente já fica nessa expectativa, né? Pra preparar os looks. Então, nós temos aí doações de tecidos da Macro, temos a Diclatex também, que é um parceiro nosso de tecido, e envolvimento de todo mundo da escola, especialmente os professores, a Lucélia, né? Que é a nossa coordenadora de moda, que tá lá na correria ajudando a fazer os últimos detalhes, porque amanhã... Só imagino. Meu Deus, a gente tá numa loucura, assim, porque os nossos alunos, eles fazem tudo. Então, desde as criações, os desenhos, eles fazem a modelagem e a costura. A costura também? Também. É tudo feito na escola por eles. Então, eles não podem tirar dali e levar numa costureira. É eles que têm que fazer. Então, o que vocês vão ver amanhã é o trabalho manual e a dedicação intensa deles nesses dias. É uma coisa linda de ver. É emocionante ver o empenho que eles têm, né? Nesses momentos finais. Durante todo o ano, né? E agora poder mostrar no final do ano. Nesses momentos finais, tá uma loucura lá na escola, né? Eu só imagino. Quando eu conversei com a Mirvana, há dias atrás, combinando a visita dela aqui no programa, eu até pensei, meu Deus, que essa mulher não me diga no dia, eu já tô uma correria. Porque eu imagino como é um evento desse. As produções, como você falou, são todas feitas ali dentro da escola. Então, tem que ter aquela atenção que você tem durante o ano todo e, principalmente, nos últimos dias, pra deixar os últimos detalhes como vocês querem, né? Exatamente. Porque eu sempre digo que Deus mora nos detalhes, né? Pra gente que trabalha com moda, Deus mora naqueles detalhes, né? Naquela costura perfeita, naquele acabamento, naquele olho clínico final. Então, é muito trabalhoso, né? E eu tenho a honra aqui de estar aqui, convidando todo mundo que tá em casa. É um evento aberto ao público. As pessoas que chegarem aqui no Cristo Luz, antes das sete da noite, vão poder comprar a entrada a quinze reais. E depois vão ter uma festa na Shed. Quem quiser, pode ligar na escola, deixar o seu nome lá, pra também participar do evento, né? Na Shed, precisa do nome, né? A gente consegue daí uma lista VIP, tá? Meu Deus, convite assim na TV, gente, vai bombar! Olha só, a Eneida tá aqui representando os alunos, né? Ali da Liberty Fashion School. E traz aí, inclusive, o modelito que você confeccionou. Tudo bom? Seja bem-vinda. Sim. Boa tarde pra você, Ju. É uma honra estar aqui. Boa tarde, gente. É verdade. Eu confeccionei, assim como todas as outras alunas, né? E hoje é só uma representação, né? Foi o primeiro, esse aqui, o vermelho, né? Foi o vermelho. Nós somos um grupo muito heterogêneo. São alunas que começaram na escola, como eu, no início do ano. E já tem veteranas, né? Como foi esse ano? Eu comecei esse ano. Sempre gostaram de costura? Não, foi a primeira incursão na moda. Foi agora. E eu me apaixonei por esse mundo. Apaixonei pela Liberty. A Liberty é uma escola de alta costura, de profissionais maravilhosos. A Lucélia é a nossa coordenadora, a nossa professora. É um gabarito, né? É a Virvana, a proprietária. E eu acho que é uma honra muito grande estar aqui representando as meninas, né? Que já são veteranas e, bom, os looks que vocês vão ver. Fazem um trabalho fantástico, né? Fazem, fazem. Queria que falasse um pouquinho pro pessoal de casa sobre esse look que você criou, você confeccionou. Sobre essa cor arrasadora, que eu já digo assim, né? O vermelho não tem, chega chegando. É, e é um modelo que você... ele é versátil, né? Você poderia usar no dia a dia e pra um evento como será o nosso amanhã. Porque a parte de cima ela é solta, né? É, é a parte de cima ela é solta. Então a manga toda sai. Ah, olha só. E daí a pessoa pode usar... Dá uma voltinha. É, pode usar no dia a dia, né? O macacão normalmente. E depois um evento, numa festa, pode estar deixando o look mais tchan. Gente, você pode ter esse look, vamos supor, pra ir num baile de formatura? Sim. Claro. Numa festa de final de ano, que eu nunca vi tanta festa, parece que o mundo tá acabando, tem que ter todas as festas do mundo em um só mês. Sim. Né? É verdade, eu nunca vi. Pra um jantar de Natal. Claro. Perfeito. Né? Até pra passar o Réveillon, pra atrair amores vermelhos. Sim. Né, verdade? Paixão, né? É um look que você pode... super versátil, assim como você falou, Enei. E lindo. Maravilhoso. Obrigada. Você pode... lógico, ela tá com salto alto. Mas se você for alta e tá com um macacão desse, você pode usar com uma rasteira, mais espojado. Aqui ele tá bem chique, com um brilho, né? Com o que isso traz um glamour pra roupa. Olha, gente, adorei. Maravilhoso. E você pode viajar, né, gente? Assim, você tem o look ali, a sugestão aqui pra vocês. Você pode viajar. Tem como encomendar com vocês? Como é que funciona isso? Sim. Alguns alunos, né, tem o seu próprio ateliê. Ou a pessoa pode entrar em contato na escola, né? O 3263 0786. E a gente vai tá indicando. Por exemplo, a Eneida, ela já tá, né, no nível que ela já pode tá aceitando encomendas, né, pra tá produzindo peças, né, Eneida? Claro. Pensa o que tu não vai receber de começo. É. E vocês também podem ir pra escola, porque lá vocês também vão aprender a fazer esse look. Exatamente. Porque na escola, o nosso método é uma metodologia que é desenvolvida, né, pra o aluno se aperfeiçoar. Então, alguns entram iniciantes, como foi o caso da Eneida, né, nós não temos limite de idade, então a gente não... Tem meninas... A gente tem uma menina com 12 anos, né, que tá fazendo. 12? 12 anos. É. E ela tá lá costurando e recebendo encomenda da família toda, é muito mágico isso. Os jovens estão entrando pra valer no mundo da moda, a criatividade deles é uma coisa espetacular, nós temos o quê? 3 ou 4 menininhas, né, mais ou menos nessa faixa etária, de 12 a 18 anos, é. Às vezes tá em casa só mexendo no celular... A produção delas é fantástica. Colocar pra fora, florar, enfim, a criatividade. Nós temos mais um look, isso é somente um preview do que você vai encontrar amanhã no desfile que vai rolar aqui no Cristo Luz. Vamos a partir de que horas? A partir das 19 horas. 19 horas. Começa o desfile. Nós vamos ter também, gente, durante o evento, vai começar às 4 da tarde, é bem importante vocês entenderem. Porque vai ser um evento muito diferente nos padrões de balneário. Vai ser um evento num nível internacional, onde a gente vai estar tendo feiras, vai ter a exposição das roupas dos alunos. Tudo amanhã aqui? Tudo amanhã. Então, às 4 da tarde vai começar. Nós vamos ter três oficinas. Uma oficina onde a pessoa vai treinar o desenho. Então, quem quiser, liga lá na escola, guarda o seu lugar na oficina. Ela vai treinar a pintar uma figura humana. Nós vamos ensinar ela na hora. Onde que você vai divulgar isso? Então, a gente está divulgando nas páginas. Liberty Fashion School. Nas páginas da Liberty Fashion. Vai ter também uma oficina de customização e vai ter uma oficina onde a gente vai usar retalhos e tecido, que são os restos da indústria têxtil, para a pessoa fazer acessórios. E tem que fazer inscrição para participar disso? Como é que funciona? A pessoa entra, faz inscrição na hora, chegando aqui no Cristo. A partir das 4 horas. A partir das 4 horas da tarde, a gente vai estar com as oficinas disponíveis e a pessoa vai poder fazer uma customização de um colar, de um acessório e levar para casa. Vai ser dela. Gente, olha que interessante. Amanhã, sexta-feira, a partir das 16 horas, aqui no Cristo Luz, vai rolar um evento muito interessante para quem curte moda, tem muita criatividade aí guardada na cachola e quer colocar para fora. Exatamente. Vem participar, tem vaga ainda, vai ter curso de customização, você vai customizar o seu próprio acessório e vai poder levar para casa. vai conhecer o trabalho dos alunos da Libere, vai acompanhar esse desfile maravilhoso que vai acontecer a partir das 7 horas. Muita coisa bacana, sem contar que fazer novas amizades. Ah, eu estou sozinha, não tem com quem ir. Vem, aqui você vai encontrar um monte de gente. Com certeza. Sem contar que o Cristo Luz, gente, é um lugar fantástico. É lindo, maravilhoso. É mágico. Eu estou vindo para cá há 13 anos todos os dias. Não, é um lugar, assim, inspirador, né? A gente está encantado com o evento. Estamos esperando um grande nível de público. Convidamos todos que estão em casa, que estão assistindo o programa, porque realmente vai ser um evento único em Balneário Camboriú, onde a gente vai fazer com que as pessoas interajam no mundo da moda. Porque eu acho que moda é isso, é a gente compartilhar isso que a gente tem. É cada um vir aqui e botar um pouco da sua criatividade para fora. Esse look também foi feito por alunos. Então, esse look é da Luna Vandreia. Ela está lançando agora a marca, que é Puro Luxo. Vocês podem seguir no Instagram, que é arroba Puro Luxo Original. Ela é uma aluna nossa que vem de Brusque estudar com a gente. Puro Luxo mesmo, gente. Puro Luxo. Então, a nossa aluna também, que é a Rafa, que é também modelo. A aluna da nossa escola. Uma Barbie. Uma Barbie, exatamente. E ela também produz? Também, Rafa. A Luna também produz. Amanhã vai ter o look que a nossa aluna Rafa, Rafa Morandi, pode seguir no Instagram. E também a gente vai estar divulgando bastante os alunos, vai ter um release do que vai acontecer no evento, vai estar sendo divulgado. A nossa assessora de imprensa até está aqui, a Dani Reis. Para quem quiser um pouquinho mais de informações, pode estar nos seguindo nas redes também. Ótimo. Mirvana, antes da gente tocar o barco, não é capaz de a gente esquecer. Eu estou vendo aqui um guarda-sol. Ah, sim. Claro, guarda-sol, praia, verão, tudo, tem tudo a ver. Só que tem uma promoção muito bacana que está acontecendo na Libre. Qual é essa promoção? Então, gente, quem se matricular, né, agora, até o final do mês, vai ganhar esse guarda-sol na matrícula. Então, a pessoa pode começar a estudar. Deixa a vaga garantida, porque a gente está com lista de espera nas vagas da escola. Então, a pessoa chega lá... Já dá pra procurar a vaga? Dá pra... Então, assim, a gente tem vagas disponíveis, não são muitas, né, a gente tem um número de pessoas que já estão na lista de espera, mas a pessoa chega lá, se matricula e vai ganhar esse guarda-sol. Belíssimo o guarda-sol, porque o que a gente pensa? Ela pode começar o ano que vem, mas ela já deixa a vaga dela garantida e ela vai curtir o verão com o guarda-sol. Pronto. Já com a Libre no coração e chega o ano que vem, ó, dá-lhes tudo. Opa! E aprender bastante aí, colocar a criatividade em dia. Então, quem tiver interesse, pode ligar na escola, é o 3263 0786. Nos procure também pelas nossas páginas, que é o Libre Fashion School, tanto no Face, quanto no Instagram e quem se matricular, então, vai estar recebendo, né, é uma edição limitada, né, então vai estar recebendo esse super guarda-sol pra curtir o verão e depois ano que vem começa com tudo estudando na Libre, que a sua vaga já vai estar guardadinha. A partir de que data ano que vem já começa? A gente começa em janeiro, na primeira semana. Opa, já? É, os nossos alunos é assim, é uma loucura, eles amam estar na escola, eles amam estudar lá, então, quando terminam, eles ficam desesperados, né, Neida? Nem tirou o pé direito. Eles compram mais, porque realmente é um clima muito bacana, é um... a gente conseguiu criar, graças a Deus, um ambiente de convivência, um ambiente saudável, com pessoas de nível, então, a gente vai... uma cooperação, né, Neida? Todo mundo se ajudando, as professoras também super empenhadas, todo mundo, assim, vai ali e aprende de fato, então, tu vai chegar ali sem saber, pegar uma agulha na mão e vai conseguir montar a sua roupa. Que foi o meu caso. É uma ótima dica pra você que gosta de moda. Mivana, Neida, obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Eu que agradeço. Muito bacana e, novamente, convite pra todos vocês amanhã às 4 horas da tarde. Tem ingresso aqui pra ser sorteado no final do programa. Liga lá, 3360-1101. Obrigada mais uma vez, menina. Nós que agradecemos e fica um beijão pra todo mundo e estendo o convite novamente pra amanhã estar aqui nos prestigiando. Com certeza, aqui no Cristo Luz. Nós vamos pra um breve intervalo, é rapidinho. E no próximo bloco, muito mais PET com o doutor Tiago Pinheiro. Hoje ele traz um assunto, gente, muito importante. Novembro Azul chegou e com ele aquele alerta em relação ao câncer de próstata. Só que muitas pessoas pensam só no homem. Os PETs também sofrem com isso. E ele traz algumas informações em relação a sintomas e tratamentos. Eu volto já já. Minha gente, seguinte, vamos dar sequência. Antes de conversar com o doutor Tiago Pinheiro no Muito Mais PET, vamos finalizar aqui o nosso bolo, que já tá pronto. Torninho prontinho, né, Ju? Já trouxe um pronto, né, porque a gente não tem um tempo hábil aqui. Uma coisa demais. Hoje eu só quero fazer uma correção que liga... A gente brinca muito aqui, né, Ju? Senti. Tem que ser mais sério aqui a cozinhar. Mas tu ouviu o povo de casa assistindo, ligaram pra casa e a gente esqueceu. Ele só puxou na nossa orelha que a gente esqueceu de colocar o fermento no bolo. Mas já corrigimos, tá? Coloquei o fermento de rabidinho. Bom, tem nome da telespectadora pra agradecer? Gente, a gente tá rindo tanto. E você não esqueça de colocar o fermento então, hein? É, por favor, né? Isso. Mas o bolo cresceu. Isso. Olha só, Ju. Nós vamos utilizar, então, brigadeiro de colher, tá? Da marca Bom Princípio Alimentos. Tudo isso aqui você vai encontrar na loja Mundo Doce, tá, Ju? Todos os produtos da marca Bom Princípio. Olha só, coloquei, então, um brigadeirinho de colher aqui, ó, na manguinha de confeitar. Tá. Um biquinho de furinho, ó. Então a gente vai vir furando o bolo e vamos recheando esse bolinho aqui por dentro primeiro, ó. Ah, sim? Que delícia, né? Vamos recheando bem. E depois a gente vai colocar muito brigadeiro aqui nesse bolo. Beza, Deus. Pra ficar bem saboroso. Daqui a pouquinho eu vou trazer pra vocês as promoções de Angelina, antes de ir lá conversar com o doutor Tiago Pinheiro, gente. Meu Deus, papai do céu. Ju, agora aqui, ó. Pode colocar muito brigadeiro. Vai. Eu? Aham. Coloca no meio, vai vindo por cima, coloca aí como tu quiser. Olha que delícia. Eu tenho certeza que lá atrás elas quase caíram duro. Assim? Isso, vai. Meu Deus. Olha que prático, né, Ju? Tudo prontinho. Isso, ó. Vamos dar uma espalhadinha agora com uma colher. Deixar bem bonito. Tá bom, né, Ju? Pô, você vai comer tudo isso aqui de brigadeiro. Pode ser. Pra chegar a tudo? Pode ser, pode ser. Ó, vamos espalhar. Meu pai amado. E vamos colocar granulado aqui. Ai, meu Deus. Eu pra chegar a tudo? É, pode botar, não tem problema. Ai, Karina, mas tu também arrasa, né? Pelo amor de Deus. Ó, dia 14 tem curso lá na Mundo Doce. Isso. De um bolo de Natal lindo, Ju. Quer informação? Liga pra cá, 33601101, que a gente vai passar todas as informações, endereço, tudo certinho pra vocês. Tá certo? Enquanto a Karina vai arrumando aqui o bolo, eu tenho as promoções de Angelina, que você vai precisar a cenoura para fazer este bolo. Mas, nós temos promoções de outros produtos também no de Angelina. E tudo 99 centavos. Não sei, deu a louca lá no de Angelina. Coloca lá na tela. Quem é que não gosta de comer bem e pagar pouco, não é mesmo? Então, meu amigo, eu tenho uma ótima notícia pra você. Toda semana, o de Angelina traz ótimas ofertas, mas dessa vez, eles superaram todas as expectativas. A promoção do setor de hortifrutos está imbatível. Melancia, laranja pera e banana caturra por apenas 99 centavos o quilo. É isso mesmo, olha só. Melancia, laranja pera e banana caturra por 99 centavos o quilo. E tem mais ofertas. Chuchu, pepino salada e abobrinha verde, apenas 99 centavos o quilo. E o repolho está no mesmo valor por unidade. Todas essas ofertas no seu mercado favorito. Está muito barato. Corre e aproveita. E dá tempo, porque toda quarta e quinta, hoje é quinta-feira. E o de Angelina fica aberto até as 9 horas da noite. Agora está com um novo horário. E tem dois pontos. Aqui em Balneário Camboriú, na 3ª Avenida. Ou então, em Itajaí, na Oswaldo Reis, ali na Praia Brava, para você comprar aí e adquirir os seus produtos. Gente, está onde a câmera? Porque eu estou sem retorno. Tem como virar para cá? Me ajudem. Está todo mundo no estúdio, mas ninguém me dá atenção. Doutor Tiago Pinheiro, tudo bom? Tudo bem, Ju. Boa tarde. Boa tarde, pessoal de casa. Tito. Tito. Meu Deus, meu amigo. Novamente aqui, você cresceu, hein, cara? Está crescendo. Ô, louco, bicho. Então, doutor Tiago Pinheiro, hoje o Muito Mais Pet traz um assunto muito importante. Roda a vinheta. Muito Mais Pet, apoio cultural, Centro Veterinário Costa Esmeralda, doutor Tiago Pinheiro. Então, Novembro Azul chegou e com ele aquele alerta, né? Pois os homens ganham muita atenção nesse mês. Mas os pets também devem receber muita atenção, porque eles também passam por esse problema que é o câncer de próstata muitas vezes, né, doutor Tiago? Sim, Ju. É um problema bem comum que a gente encontra com os pets, né, mas que é pouco abordado com os proprietários. Então, já que estamos em novembro, né, daí a gente trouxe esse tema para poder passar para os clientes, para eles ficarem mais atentos. Isso, você falou tudo. Dar atenção para o seu pet, porque a gente sabe que muitos adquirem o cachorrinho e deixam lá, né? Isso, isso mesmo. Um símbolo só para tirar foto, para passear e pronto. É, infelizmente, muitas vezes isso acontece mesmo. Verdade. Vamos então saber quais são os sintomas. Porque a gente tem os sintomas, muitas vezes não presta atenção e não sabe nem como proceder, né? Isso. Os sintomas, normalmente, a gente observa em cães, em gatos também, a partir dos cinco anos de idade. Ali a imagem traz o cão fazendo xixi, o gato macho também fazendo xixi, porque na maioria das vezes os cães e os gatos também, eles podem ter dificuldade no momento de fazer xixi. Então, tenta fazer xixi, não consegue, ou sai xixi com sangue. E também, na hora de defecar, eles também têm dificuldade quando essa próstata está aumentada, tá? Esses são os sintomas. Esses são os sintomas. Quando a doença está mais avançada. No início, quando ela tem hiperplasia, que tem aumento da próstata, é uma glândula e ela inflama. Então, esse animal fica muito abatido, às vezes com falta de apetite, fica quietinho ali, não quer comer e tudo mais. Doutor Tiago, lá no Centro Veterinário Costa Esmeralda, vocês recebem muitos casos? Recebemos. Essa semana, semana passada, que passou, que teve o feriado. Sim. Teve o feriado. Nós tivemos um atendimento de emergência que um estava justamente com isso. Meu Deus! Ele estava com a próstata aumentada e o proprietário relatou que ele não estava conseguindo subir no sofá, estava sem apetite e tudo mais. Mas, a princípio, ele desconfiava de coluna. Mas, aí, quando a gente foi mais a fundo com os exames, descobriu que ele estava com início de hiperplasia prostrática. E, até, gente, reforçar para vocês, que lá no Centro Veterinário Costa Esmeralda, o ambiente é muito completo. Você vai encontrar os melhores profissionais. A atenção que você precisa, lógico, a atenção principal é a sua aí na sua casa. Mas, a atenção que você precisa em relação à saúde, aos cuidados, em relação à saúde, novamente, repetindo, você vai encontrar lá. Então, se você encontrar algum sintoma, se você perceber algo de errado com o seu pet, com o seu animalzinho de estimação, leva lá, que eu tenho certeza que você vai sair de lá satisfeito com o resultado que você vai ter. Porque é uma coisa que me chamou muita atenção, doutor Tiago, é o carinho e a atenção que vocês ali dão para os pets, né? Isso. Eu sempre comento com os clientes, que eles parabenizam pelo método que a gente tem de trabalhar com os animais. E eu sempre falo que eu sou muito realizado, porque eu faço o que eu amo, né? De paixão e ainda sou recompensado financeiramente por isso. Porque a medicina veterinária é minha paixão mesmo. E de todos os profissionais que trabalham lá conosco. Coisa boa, quando a gente trabalha no que gosta, né? Parabéns a toda a equipe ali na Costa Esmeralda. Desde a recepção, tudo. Doutor Tiago, e falando um pouquinho sobre prevenção, tem como prevenir? Tem como prevenir, né? Então a gente vai bater naquela tecla de novo, que a gente sempre fala a castração, a castração, a castração. Sempre vai ter que ser a castração. Para a feminha, quando é o tumor de glândula mamária, é a castração também. Para o machinho não é diferente. É a castração. A castração melhora a qualidade de vida, prolonga a vida do animal, evita essa superpopulação de cãezinhos na rua e ainda previne contra doenças, né? E no caso dos machinhos, daí o câncer de próstata. Tito tá agoniado hoje. Hoje ele tá agoniado, tá terrível. Tito que é bolo de cenoura, Karina. Tá pronto bolo de cenoura? Tá sentindo o cheiro. Tá pronto, daqui a pouquinho eu vou mostrá-la bolo de cenoura. Doutor Tiago, e os tratamentos? O tratamento também, Ju, vai depender do resultado, do grau que essa glândula tá alterada. Em algumas vezes precisa fazer quimioterapia também. Se não descobrir precocemente. Se não descobrir precocemente. Mas os tratamentos vai ser a castração, mais medicamentos, né? E algumas vezes quimioterapia também. Quanto tempo dura mais ou menos o tratamento? Depende do caso, né? Depende muito do caso, mas normalmente dependendo do quadro que você pega, você vai fazer tratamento medicamentoso pra essa próstata regredir, né? E depois fazer a castração. Se precisar de quimioterapia, três ou quatro sessões. Então, digamos assim, se precisar de quimioterapia, entre quatro e cinco meses o tratamento. Tá? Se for só a castração, em um mês o animalzinho tá ótimo. Vamos passar o telefone da clínica? Vamos, vamos sim. O centro veterinário, porque eu tenho certeza que as pessoas em casa, quando assistem muito mais pet, eles começam a observar mais o seu pet em casa. Sim. Pra dar mais atenção. E muitas vezes não sabe, né? Aonde ir. E não é só porque é lá em Camboriú que você aqui de Balneário não vai, ou de Itajaí, enfim. Atende toda a região. Toda a região. Isso mesmo. Ó, e não fecha pra feriado? Não fecha. Foi no feriado. Deu problema no final de semana, você pode ligar? Estamos à disposição de plantão. Trabalha, trabalha bastante. Telefone de contato. 3365-1122. 3365-1122. Ó, o final de semana tá chegando. Pra você ficar tranquilo, já anota aí. 3365-1122. Já tem feriado? Ó, lá na tela. Tem feriado novamente, semana que vem. Então, já deixa anotar o telefone, que caso você precise, aconteça... Tomara que não aconteça mais, né? A gente nunca sabe. Tem alguma coisa acontecendo aí com o seu pet, alguma dúvida, enfim. Você pode entrar em contato. E eles não atendem só a emergência, não. Tem banho, tosa, tudo. Não, banho e tosa, não. Banho e tosa, nós temos parceiros que trabalham com nós. Isso. Mas lá no nosso local, não. Mas a gente tem parceria em Rica. Mas vocês indicam os parceiros, né? Sim, é ali perto de nós e é uma parceria que tem conosco. Ali é tudo relacionado à saúde. Isso, nossos clientes cuidam da parte da saúde ali e a parte de estética com nossos parceiros. Fechou. Ali é um, eu já digo assim, que é um ambiente tão completo que você vai encontrar tudo. Assim, vamos supor, você tem os cuidados com o seu pet, você vai lá e eles vão indicar os melhores profissionais. de todas as formas possíveis para você ficar tranquilo com o seu animal de estimação. A isso tudo eu estou falando da Centro Veterinário Costa Esmeralda, que fica ali no município de Camboriú. Anotou o telefone? Coloca lá na tela de novo, 3365-1122, para você já deixar esse telefone aí para qualquer emergência entrar em contato ou até mesmo levar lá o seu pet e receber as melhores informações. Obrigada, viu, doutor Tiago? Obrigado a você, Ju. Parabéns pelo trabalho de todos vocês. Muito obrigado. O Tito hoje está terrível. Adorei. Que bom que ele está animado. Sim, isso mesmo. Obrigada mais uma vez. Karina, finalizou o nosso bolinho? Finalizado. Vai vir provar? Eu vou. Vai? Bora. Doutor Tiago também quer um bolinho? Opa, sim. Quer, né? Tito também quer, né, Tito? Olha que lindo que ficou, Ju. Olha só, o sorteio para o desfile de amanhã vai ser feito amanhã no Panorama Geral, tá, minha gente? Ah, tá aqui? Tá aqui? Então traz aqui. Eu achei que tinha esquecido. Vamos provar. Prova, vê se tu gosta. Tirar um pouquinho de chocolate. Traz aqui, que eu... Meu Deus do céu. Ficou bom? Vamos, vamos lá. Katia Santos, é isso? Katia Santos. Katia Santos ganhou o par de ingressos para participar amanhã do desfile que vai acontecer aqui no Cristo Luz. Obrigada mais uma vez a participação... Gente, que bolo gostoso. Gostasse? Obrigada mais uma vez pela participação de todos vocês que ligaram, que estão nos assistindo. Obrigada, doutor Tiago Pinheiro, do Centro Veterinário Costa Esmeralda. Obrigada, Tito, que veio aqui nos visitar hoje. Karina, obrigada. Muito obrigada mais uma vez. Mais uma vez. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada, Ju. Olha, e para mais informações dos cursos que são ministrados ali nas lojas Mundo Doce, você pode ligar para cá, 3360-1101, que nós vamos passar todas as informações. Inclusive, dia 14, tem curso da Karina aqui na Rua México, na Mundo Doce. Fiquem com Deus, um beijo no coração e amanhã tem muito mais para vocês. Fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho